Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e inventar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta aqui com o Tronv e o Shinobi voltou aqui E aí Shinobi, tudo certinho? Então vamos lá, o Shinobi voltou das férias de final de ano E vamos embora, aqui vamos começar o tutorial, digamos assim, um pouquinho mais avançado Nossa Shinobi, deu um teleporte sinistro aqui em mim Aqui a gente vai abrir o portal negro, o Shadow Portal E para fazer isso você precisa de Shadow Key Aperta V aqui no seu teclado e vai aqui, Shadow Key Você vai precisar desses itens aqui Sete da Shadow Key em gem, que é tipo uma gema O fragmento, são 270, isso aqui é foda E esse Gleam aqui, que é 100 Esses dois, você cata matando o boss, matando, pegando, abrindo o baú Esse Gleam aí, de vez em quando você acha no mato, deixa eu ver se aparece Olha só, esse negocinho, peguei um, peguei mais dois, tá vendo? E assim vai Vou mostrar pra vocês Vamos lá Ah, não tem um espaço no inventário Pera aí, já resolve Falei pronto, eu tenho os itens que não consigo fazer Que merda é essa Aí Quantos eu consigo fazer, será? Eu consigo fazer dois só Olha lá Pronto Tá feito A gente vem aqui Ô caçamba Já caí já Pera aí Aí Você falou que lá em cima tinha o que, Xenobl? Ele tinha falado que lá em cima tinha alguma coisa Um Shadow Lock aqui em cima pra colocar uma chave também Ah, é? Ô, o boss já tá vindo já pra encher o saco Cadê ele? Caiu Olha lá, caiu na árvore Quase quebrou a árvore V2 Aonde, Xenobl? Não, mas é aí que a gente teleporta o seu cabeçudo Então, pô Ah, mas é um Antony Vem aqui Eu preciso de coisa diferente, ó Cortei caminho Aí, ó É aqui, galera Você coloca aqui, ó Shadow Arena Vambora Vai Vamos, meu filho Ah, eu tenho que apertar o T Foi? Foi o quê? Tô vendo se foi Ah, tem que segurar Aí Olha aí Vamos pra Shadow Arena? Ô, nossa Olha esse meu nome aí Adventure Portal Vambora Posso entrar no seu buraco escuro, Xenobl? Pode Pode Com tudo Ó, aqui Ó, você tá vendo que aqui é tenso Vamos lá Nossa É bom vocês virem aqui com galera Aqui, ó Vocês viram o quanto que eu já tomei de dano Nossa Deixa eu usar um Potion aqui Mata esses bichos, pelo amor de Deus Aqui você ganha item bom E os inimigos são mais fortes, né? Te dá uma upada legal Olha aí Quase morri Deixa eu usar aqui Sai, demônio O cara caiu bem no negocinho ali, né? Vai, vai Pega essa beira que eu pego esse bichinho aqui e fico jogando bomba Aí, aproveitar que ele tá moscando Vai, vai, vai Ai, cara, ele saiu da área Ah, se joga não Vem aqui Matei, matei Viu? Demora pra matar esses bichinhos Vai, vai, Shirov Vai, vai Aí Pronto Tem segundo round? Tem Putz, olha isso Segundo round é de boss Pra você ter noção Nossa Seus demônios Quem é você? Bugou Vai Tô bugado aqui Eu não consigo atacar Ai, cara Eu não tava conseguindo atacar, velho Eu perdi minha transformação Vai, se cada um pega um Vai, 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 vai Galera Tá soltando as dois, pô Vai, 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 vai Cuidado de te empurrar pro espinho Esse maldito tá querendo me empurrar pro espinho Então vem, então Exploda Demônio Tô quase matando o meu Eu tô no nível Caramba, me jogou lá pra cima Aí, matei Eu tô no nível 15 E o Shirov tá com qual nível nesse daí? 14 Tá vendo que tá dando uma briga boa aqui Aê Não, tem mais ainda? Tem mais Putz que pariu Vai, vai, vai Isso porque é fraquinho Uma vez apareceu um boss gigantesco O que foi tem? Joga eles aqui no meio Vamos fazer uma corrida Aqui no meio, Shirov Vamos jogar uma bomba aqui, ó Aê Explode todo mundo Explode todo mundo Nossa, veio tudo de cima de mim Ajuda aqui Aê Vai, 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 vai Ainda bem que eu acerto um monte de uma vez Foda o fogo Pode ver Morreu? Não Tem mais roxo Eu também Acabou os meus Eu matei Ih, cacete Mas você tem um negócio de vida lá Ih, caralho Deixa eu fugir Senão eu vou morrer Ai, morri Cai no espinho Se vira aí Ou você me ressuscita Ah, não Não dá pra ressuscitar Tem que esperar a próxima rodada Putz Mata os caras Aproveita que você tem aquele bagulho de seu HP Vai que só tem essas abelhas aí É, só ela Mas elas já estão me matando Eu tô vendo Você tá fugindo aí Vai, Shinobi As esperanças estão com você Esperanças nada Mais um riso só Vai, vai Nossa senhora Você não tem hipótio, né? Não, nada E já era Falando Eu falei que era pra vir com galera aqui Só que só tava nós dois jogando Aê, tensa Até a música é diferente Aí, ó Morreu? Não Usou coisa? A habilidade? Aí Vai, garoto Tá até pra escutar o mouse O Shinobi Regaçando o mouse Vai, vai, vai Eita Quase de novo Ai, 40 de vida Morreu Cara, que desgraça, velho Era 5 rodadas Voltamos? Voltamos Vamos tentar de novo, então Vai, agora vai Eu pensei que ia jogar nós pra fora da arena Mas tudo bem Então vai Agora sim Já transformo Eu jogo todo mundo aqui no meio Já explode Isso Vai, vai, vai Bom quando eu tô Transformado Que eu tomo menos dano desses bichos Tem que pegar esse cara Que fica jogando coisa de longe, velho Ele é um maldito Aí, ó Vai, vai, vai Olha aí 40 e pouco de vida Vai, vai, vai Vem aqui, seu demônio Foca nesse aqui Foca nesse aqui Olha aí Já tive que usar um monte de posto Pode ser desgraçado Deixa eu deixar uma armadilha pronta Aqui, eles vão ver só Vai, vai, vai Matou, matou Puta que pariu Acerta esse daí Porque eu tô com 700 e pouco de vida Não adianta eu ficar usando potion agora Filha da puta Me acertou de longe Vai retar atrás de mim Olha que caramba Eu caí no spin Vai, vai, vai Meu HP é tecente rápido Deixa eu ajudar você aqui Ainda bem que ele tá focando em você Enquanto ele for focando em você, beleza Aí Foi Agora ferrou Ai, cacete Deve transformar aqui Já tomou um potion Vai, vai, vai Aí, já explode tudo Pior que veio os dois de mim Isso que é ruim Olha, dragão foi comigo Dragão versus dragão Guerreiro versus guerreiro Ai, caramba Guerreiro do mal esse Nossa, velho Até a segunda rodada Já gastei quatro meus potions Vai, 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 vai Vai, vai Vai, Shinov Matei o meu Matei Esses aqui são mais fáceis Que os outros, velho Que esses malditos Que vem aqui, olha Olha isso Caralho Mano, tem que vir Umas Quatro pessoas No mínimo Aqui Quatro é o mínimo Olha Olha aí, mano Graças Acabou meus potions Caralho Olha Filha da puta Vai Nossa Acabou meus potions Vou morrer Caralho Nossa Onze de vida Morreu Eu só vi Nossa Eu nem teve De zoar De você Caralho, velho Aqui, né Tá difícil Pior que não tem Deixa eu ver Já gastou Uma Shadow K Tem uma que veio Um monte de boss direto Não tem essas Ordas Se eu não me engano Porque eu vi uma vez Com uma galera Que Vai, é a última tentativa É mais pra mostrar pra vocês Como vocês abrem E a dica Venha com muita gente Se vim Sozinho Com dois Você vai se ferrar Vai, vai Vai, transforma o dragão Porra Transforma Oi Quase morri Caramba Bugou Eu apertei Eu apertei pra transformar Não transformou Ah, esses bichos aqui Olha o quanto Já foi Pelo amor de Deus Oh, caralho Como assim Eu bebi a porra da poção Ah, já era Vai, pode matar Caralho Mais uma Mais uma É apelão demais Tem que vir no nível máximo Aqui Não, pera aí Pera Esses demônios Pera aí Vamos fazer uma Uma tática aqui Se puder soltar uma Sem ideia É assim Nossa Não, pior que Eles arrancam mais dano Que o chefe Que eles veem de monte E fica tudo Aqueles camper Em volta Aí Vamos ver quantos Que é o máximo Cinco Tô botando ovo Galinha Assumiu Isso, sumiu três Sumiu dois Pera aí Já vou pôr essa aqui E você deixa a chama Vai Cara, sumiu Nossa Explodiu todo mundo Vai, vai, vai Aí Agora foi uma galerinha legal Aí Morreu? Ah, não Olha aí Eles focam em mim Cara Vai minha vida inteira Tô fazendo espinho Sem querer Pera, pera, pera Se eu conseguir matar ele Você volta na próxima Onda Aí Pior que olha aí É muito pote Esses bichos de longe Esses camper Filha da puta Pera aí Seu desgraçado Vou te jogar pra lá Serve isso Vai pra lá Vai pra lá Não tira nada de vida Nem tão Isso porque o meu bicho Tá Pelão contra os outros Vai, vai, vai Morreu Agora você vai voltar Agora eu volto Volta logo, pelo amor de Deus Voltou Voltei Nossa Nossa Joguei os bichos longe pra caralho Vem cá Vai, desgraçado Caralho A gente só passa desses aqui Não, chega no outro Não, tem cinco ondas, velho Ele já foi É, seis potes meus já Olha aí Morre, aí Vai, 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 vai Caramba Vai, garoto Aí Nossa senhora Nossa, olha aí Já chegaram Eu tava com mais de dois mil Fui pra quarenta e pouco de vida Nossa senhora Nossa, agora tem trocentos Bichinhos de longe Olha aí Pouco Nossa Acabou meu spot Morri Pelo amor de Deus Eita Que que é isso Caralho, velho Um eu matei Pegou o mapa aqui Ah, não mostra Vai, Shinov Ó Dammit Vai, vai, vai Olha isso Tirou quase mil Tirou mil de vida Putz Ah, galera Pra Pra achar esse portal Você tem que explorar o mapa Pra achar o Onde você coloca A chave Negra Aqui Que não fica Tão fácil De achar Assim Em qualquer lugar Você tem que dar uma exploradinha E o Shinov Ficou acho que uns dez minutos Procurando Aí a gente achou Caralho Tem que vir muita gente aqui Não adianta Será Tem como nós sair daqui Como Então Talvez tem um portal Pra sair fora Se não A gente tá preso aqui Vamos dar uma olhada Ah, apertando H Ah, mas aí a gente vai parar Na casa do cacete Que merda Se a gente passasse aqui A gente ia pra uma salinha Onde você podia Quebrar os itens Guardar Recuperar Poção Sabe Aí ter Tipo Você colocar o portal Pra ir pra outra onda Você já foi? Já Ah, quando tava com uma galera Tava em seis, sete Cara Por aí O bicho não dava nem graça Agora Dois Pelo amor de Deus Então é isso galera É Foi Vergonhoso Essa sua aqui O Shinov tomou Vai fazer o que né O louco véi Pensei que o nível 15 Ia aguentar mais Que desgraça Tem que estar no nível máximo E uma galera mesmo Então vou ficando por aqui Quem sabe mais pra frente A gente vai lá e Regar esses bichos Junta mais Recurso né Porque vocês viram que é caro Pra trazer os bichinhos Pra fazer Trazer os bichinhos não Pra fazer o achado Sim Então é isso Cadê você? Tô aqui Aqui aonde? Em algum lugar Cadê? É só achar um baitola No meio da multidão Cadê? É fácil né Cadê? Cadê você pô? Aí ó Passou Passou aí Aí Olha lá Baitola com a espada vermelha Hum Então é isso Você tá com o mesmo hat que eu Ou seu invejoso? Pô Claro Invejoso Então eu vou ficando por aqui galera Quem quiser passar no caso do Shinobi Lá Dá uma passadinha lá Tá no O link tá na descrição Tem a loja do Shinobi também né Shinobi Faça seu jabá Sim Informatic www.informatic.com Lá eu vendo os produtos de informática Se você tá precisando de placa de vídeo Teclado Um notebook aí Qualquer coisa Tem lá Então dá uma passadinha Tá na descrição também E é isso Ah Siga a gente Siga a gente não Entra no nosso grupo lá no Facebook lá Vai tá na descrição também Eu fiz recentemente Porque agora eu vou começar a fazer live Então eu vou fazer tipo uma votação De qual jogos que eu vou trazer Eu coloco umas opções E vocês voltam lá E aí a gente traz Geralmente Eu acho que vai ser De domingo né Shinobi De domingo Umas nove horas da noite Beleza Então Vai tá tudo na descrição aí Os links Então é isso galera Obrigado mais uma vez Falou Fui Vamos Falou Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima OK Tchau, tchau.